Estamos ao vivo no Facebook também, no YouTube, o LinkedIn ainda não começou esse ano não, né? Seja bem-vindo a 2019, é muito bom estar com vocês aqui novamente, é uma grande satisfação começar o ano com o pé direito e a gente começou com o pé direito mesmo, né? Foi, esse ano mesmo foi. Muitos novos projetos, 2018 se encerrou de uma forma perfeita, a gente conseguiu superar as expectativas em diversos aspectos, trabalhamos pesadíssimo, né? Um time que cresceu e aprendeu muito ao longo de 2018 e aprendeu com você, nosso cliente, com as novas tecnologias, com as novas soluções que o mercado tem oferecido e a gente, é claro, sempre buscando atender, se adaptar e oferecer o que tem de mais interessante para a turma. Então, muito bom estar aqui começando novamente, mais um que deve ser o primeiro de muitas transmissões ao vivo, muitos contatos, mentorias, o calendário aqui, a gente está em loco, mas a gente está sem fronteiras e disposto a impactar aí o Brasil todo e não apenas o Brasil, o mercado em espanhol e em inglês que se aguarde. Mas, antes da gente começar o nosso bate-papo, vão aí algumas novidades, né? A primeira, e vai ser um mantra que a gente conseguiu construir ao longo de 2018, é a frase que eu quero deixar para você, se você ainda não tem essa canequinha style da Voito, então, pode começar a pensar nisso. Alguns alunos já conquistaram, existem algumas premiações, Voito Coins e algumas maneiras de conseguir isso aqui. Manda seu aluno na rede social aí, quem sabe você não vai ser um felizardo. Mas essa caneca aqui, ela traz um gatilho e aí eu acho importante a gente ter isso em mente, a execução transforma o sonho em realidade. Isso aqui não está aqui à toa, não. Está aqui porque a gente acredita que precisa de trabalhar duro, que é ralação, não é conversa fiada, não é à toa que a gente está aqui agora, se expondo a uma novidade, se lançando nesse espaço digital, mas só chega lá quem executa, né? Só transforma o sonho em realidade quem consegue botar a mão na massa. E executar, às vezes, é difícil, às vezes, a gente dá aquela preguiça, às vezes vale mais a pena você ficar um pouquinho mais na cama ou você priorizar naquele final de semana, sei lá, talvez sair com os colegas, se divertir, aquele prazer de curto prazo. Mas os prazeres de curto prazo não levam aos sucessos de longo. Então, esse gatilho aqui, esse mantra que a gente vai carregar ao longo desse ano, é um mantra que vai fazer a gente sempre lembrar isso. Assim, cara, vamos executar porque isso faz a diferença. Então, está feito aí o meu primeiro recado. Fala aí, Beline. E já tem gente no Instagram querendo a caneca. Ih, rapaz. Bota seu nome aí, quem sabe. Vamos pensar direitinho como que a gente vai distribuir. Mas essa é uma campanha que a gente está estruturando aqui junto com os nossos principais clientes, né? Com algumas pessoas que participarão de promoções específicas que vão levar um kit especial da Voito com a caneca, com uma pulseira também, pra estar sempre lembrando isso. Assim, pô, qualquer momento de dificuldade que você venha a surgir, frustrações, obstáculos da vida, a gente aqui na Voito não está pra vender que a vida é um mar de rosas e uma fantasia, tudo perfeito. Muito pelo contrário, várias coisas acontecem que saem do nosso plano e a gente precisa de estar sempre alinhado com um propósito maior. E é isso que a gente vai falar hoje. Então, guarda contigo a execução, transforma o sonho em realidade. E mais uma novidade já em primeira mão pra que vocês fiquem sabendo. Um dos projetos estratégicos da Voito ao longo desse ano está relacionado à geração de conteúdo através de livros. Alguns alunos do ano passado entraram em contato com a gente e deram uma sugestão assim, Tiago, por que vocês não geram conteúdo por livros, sabe? Por que vocês não pegam referências grandes, best-sellers e traduzem isso numa linguagem mais simples, mais rápida, mais objetiva? Então a gente criou uma série chamada Pocket Books, o seu resumo de conhecimento de 10 horas em 10 minutos. Então vão ser uma série de vídeos, podcasts e artigos que vão traduzir, transcrever livros de referências americanas e de outros países, além, é claro, dos nossos aqui, que vão traduzir esse conhecimento e vão facilitar isso pra que você possa escutar quando estiver num momento no Instagram, quando estiver a fim de dar um play num vídeo no final de semana, de aprender algo novo e conseguir essa facilidade diante dessas dificuldades, né? A gente sabe que existem muitos perfis diferentes, ou a gente vive numa era lotada de compromissos e responsabilidades e isso faz com que a gente tenha cada vez menos tempo pra sentar e destruir um livro do início ao fim. Isso é o ideal, mas o mundo real acaba, vamos dizer assim, talvez direcionando de forma diferente e esse Pocket Book a gente entende que vai ser um conteúdo que vai ter muito a contribuir. Então se você se interessa por isso, dá aí o teu comentário, pode mandar nessa live, a gente vai fazer na próxima semana também. algumas ações de aquecimento desse lançamento e aí você vai ter a oportunidade de sugerir os seus livros, as suas sugestões vão ser sempre muito bem-vindas. Já temos 43 obras traduzidas e prontas pra gravação e a expectativa é que a gente chegue a 100 até o final do ano. Então vão ser transmissões ao vivo, a gente vai arrumar um jeito de fazer esse conteúdo chegar pra você aí da melhor forma. Ô Tiago, aproveitando o gancho aqui, a gente tem a participação do João lá na nossa plataforma, o João Guedes, e ele tá aqui. Bora, Oceano Azul, aí já é uma referência de livro, provavelmente vai estar aí nesse projeto. E aí ele falou, bora ser feliz, bora transformar a vida das pessoas, feliz 2019, sucesso, realizações, e tem tudo a ver com o tema de hoje, né Tiago? Justamente, transformar a vida das pessoas. E pra gente transformar a vida das pessoas, a primeira vida que tem que ser transformada é a gente. Eu gostaria muito de ter o poder, a varinha mágica, de transformar a sua vida. De certa forma, eu acredito que se eu der um direcionamento, uma dica, ou qualquer fala que possa contribuir pra que você melhore o seu comportamento ou busque algo a mais, a gente já tá contribuindo com essa transformação. Mas seria muito bom se alguém pudesse transformar a nossa própria vida, né? Mas não é assim que acontece. A transformação, ela vem de dentro. E por isso é esse bate-papo, esse primeiro Let's Grow que a gente quer ter com você. Let's Grow é uma série de vídeos onde você vai ter a oportunidade de seguir uma sequência e praticar essa sequência. O pressuposto principal é, eu vou deixar você com o dever de casa. Você não precisa de mandar pra mim, você não precisa da minha avaliação. E se quiser mandar aí a minha avaliação, farei com muito bom grado. Mas é pra você e você mesmo desenvolver um material, desenvolver um conteúdo, desenvolver uma análise que possa te levar pra outro patamar. E o primeiro passo é olhar pra si e pro redor. Passou 2018, tudo chegou em 2019. E aí? As empresas, a boa prática de gestão, fala que a gente tem que fazer uma reflexão sobre os indicadores, análise de desempenho, melhoria, quais foram as lacunas do ano e tudo mais. Uma empresa bem estruturada tem dificuldade de fazer isso. Imagina a gente com o senso comum e vivendo nessa loucura que a gente vive no dia a dia. Então acontece que muitas pessoas vivem e apenas vivem e são atropeladas pela rotina e vão e vão e vão e de repente passam um mês e recebem salário e gastam salário e vem outro mês e vem outro mês e vai deixando a vida levar. Esse não é o caminho definitivamente, o caminho mais sábio. O caminho mais sábio é a gente buscar um meio termo. Se a gente não pode fazer um planejamento estratégico com todos os KPIs, indicadores e coisas do tipo, começa devagar, começa pelo pouco, começa pelo simples. Mas é muito importante que você comece. Esse é um ponto. Começa. Ah, tem gente que deixa para definir o que vai fazer no ano ao longo do ano. E aí, meu, você vai ser refém. Tem menos tempo, né? Tem menos tempo de reagir, as suas expectativas mudam e isso pode ser bom para algumas pessoas que às vezes não têm muita expectativa ou objetivos de vida, de crescimento, de alta performance, de, sei lá, de conquistar independência, de melhorar sua vida em questões patrimoniais, financeiras, saúde, sucesso, tudo isso. Mas pode ser um risco também para as pessoas que não estão atrás disso. Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter e esse é o primeiro objetivo desse primeiro encontro. Eu vou tomar muito cuidado com o tempo porque eu estou empolgado por ser o primeiro encontro do ano, já estou assim, daquele jeito, acelerado como vocês já me conhecem, mas a gente tem aqui um compromisso e eu quero ter isso muito claro de no máximo 30 minutos para não passar o seu tempo, respeitar o seu tempo e a gente conseguir agregar valor em pouco tempo. É fundamental isso. Ser produtivo é uma premissa nossa e por isso a gente vai ter esse rigor de start-stop muito grande. Me ajuda, tá, Ana? Pode deixar. Então, vamos lá. Primeiro, parte é olhar para si. E aí, o objetivo de hoje é falar de planejamento pessoal. Planejamento pessoal. Amanhã a gente vai falar de carreira, depois a gente vai falar de execução, beleza. Mas hoje a gente vai falar de planejamento pessoal. E eu cometi esse erro há muito tempo da vida de montar meu planejamento do ano misturando o profissional, do pessoal, do familiar, do espiritual e às vezes eu não fazia nada bem feito porque as coisas ficavam jogadas, desconexas. E eu comecei a falar assim, pô, não adianta eu bater minha meta profissional se minha meta familiar está ficando descalçada. Não adianta eu bater minha meta profissional se minha saúde está ficando de lado. Não adianta eu bater minha meta de saúde se minha parte espiritual está deixando a desejar. Eu não estou falando aqui que você precisa escolher uma religião XYZ ou qualquer coisa assim e nem vou entrar nesse mérito, mas você tem que buscar evoluir em vários aspectos. Nós, enquanto seres humanos, carne e viva, a gente tem cabeça, mente e corpo, tem um monte de expectativas, de vontades e desejos para serem alcançados. Por isso, para potencializar o seu resultado nesse sentido, é importante que você reflita. Pô, como que foi minha vida em 2018 relacionada ao pilar familiar? Eu estive próximo das pessoas que eu gostaria, eu tive uma boa relação com a minha família, o que eu posso fazer para melhorar esse ano? Como foi minha vida ano passado relacionada à minha saúde? Pô, trabalhei igual um maluco 44 horas por semana, 12 horas por dia, mas e aí? Consegui malhar, consegui fazer um exercício, consegui valorizar e assim, melhorar o meu pilar da saúde? Porque se eu não tiver o pilar da saúde, o processo não vai ser sustentável. A gente fala muito sobre sustentabilidade, né? Cara, são pilares, por isso tem esse nome. Se deixar uma a desejar, o telhado cai. E eu estou falando nessa questão especificamente da saúde, de musculação, eu visto a carapuça perfeitamente. Eu também entro nessa. Pois é, 2018 foi sensacional, eu tinha uma mexinha lá de perder peso, ela continua intacta. A meta, o peso ele deu um upgrade. Mas não é isso que eu quero, né? A gente está aqui ensinando, compartilhando experiências de uma forma muito aberta, porque a gente também não acerta em tudo que a gente faz. E aí, é hora da gente pensar isso. Essa é a reflexão que a gente tem que ter para montar o nosso planejamento pessoal para o ano que vem. Para esse ano, na verdade, né? 2019. Não monta para o ano que vem, não que está longe. E aí, galera, um negócio bacana que a gente vai falar aqui nos próximos slides é esse livro aqui, ó. Descubra seus pontos fortes. Eu não canso de falar desse livro, porque ele teve uma contribuição muito grande no meu processo de formação pessoal no momento em que eu precisava de descobrir, de fato, quais eram os meus talentos para tomar uma decisão entre largar a vida corporativa e partir para a vida empreendedora. E esse livro é legal por isso, assim, ele tem uma pesquisa que mapeou os talentos das pessoas de alta performance e ao final do livro tem uma raspadinha que você pode preencher uma pesquisa na internet e ter um mapeamento do teu perfil. É muito importante para a gente ter um planejamento pessoal legal para a gente realmente se encontrar que a gente descubra qual é o nosso ponto forte, o nosso propósito. Tiago, eu acho que isso entra muito assim, onde eu estou e onde eu quero chegar. Sempre em qualquer planejamento é essa a ideia que a gente tem que ter. E esse autoconhecimento é o principal, é o inicial que a gente tem que ter para fazer um bom planejamento. é isso aí, tem como montar um planejamento e falar assim, ah, meu planejamento é estar no final do ano com 80 quilos, mas beleza, onde que eu estou agora? Eu estou com 110, não é meu caso não, só um exemplo. Vamos supor que o cara esteja com 110 quilos, ele está com o planejamento de colocar 80. Pô, será que é factível? 30? Qual é o meu estado atual agora? Pô, eu ainda não formei. Qual é o meu planejamento para o final do ano? É formar. E depois, uma especialização e depois um curso e depois um mestrado e depois um doutorado e assim por diante, mas antes de eu chegar no doutorado, eu tenho que pensar no próximo degrau da escala, da escada. E esse é o grande erro que a maioria das pessoas tomam e fazem as metas não serem alcançadas. Pô, define um alvo lá, mas não sei onde que eu estou, qual o patamar que eu estou, então como é que eu vou chegar lá se não sei o patamar? Então, esse é um cuidado muito importante que a gente tem que ter. E o Ícaro comentou uma coisa muito interessante aqui na plataforma, ele fez uma metáfora com o Lean, ele falou assim, planejamento pessoal é como se fosse uma das etapas de um Kaizen. Primeiro, mapeia seu estado atual afastando aquilo que não agrega valor, depois projeta seu estado futuro e se planeja para chegar lá. Eu acho que é exatamente isso. Eu falo muito sobre isso, eu sou apaixonado por engenharia de produção, eu acho que é um curso que me ajudou a desenvolver um mindset muito interessante e esse mindset das ferramentas de qualidade, das ferramentas de gestão é sempre, tem sempre a mesma filosofia por trás, identifica o estado atual, identifica as lacunas, identifica as ações para suprir gradativamente as lacunas. É meio que assim, é o processo de melhoria, é assim. E na nossa vida tem que ser assim também. Por isso 2018 passou, esses viradas de ano são marcos muito interessantes para a gente poder usar de gatilho. Falar assim, pô, eu não tomo refrigerante por exemplo há três anos e na virada do ano 2015, de 2014 para 2015 eu falei, vou parar de tomar refrigerante e naquela virada de ano eu parei de tomar refrigerante e não tomo mais e hoje eu percebo que pô, eu não vou colocar três anos a perder porque não me fez falta, ao cair em tentação em tomar um refrigerante por exemplo. Então, eu uso bastante esses gatilhos assim de, pô, virou o ano, é hora de virar a chave também. E é claro, nunca é tarde, virar a semana pode ser um gatilho, virar o mês pode ser outro gatilho, só não se pegue de gatilho em gatilho, vamos dizer assim, se sabotando porque no final das contas a gente define o nosso próprio destino, a gente tem que ter o autoconhecimento e tudo mais. Então, primeira reflexão, tem que entender planejamento pessoal sobre vários aspectos, sua formação, desenvolvimento pessoal, a sua família, sua cultura, o seu aspecto profissional, o seu aspecto social, o seu aspecto de saúde, o seu aspecto físico, o seu aspecto emocional, isso é muito importante. Você tem que buscar equilíbrio em todos esses aspectos e por isso refletir sobre cada um deles é muito importante, porque se você não refletir, você não sabe aonde está a desejar e por fim, não vai saber como encontrar ou equalizar esse equilíbrio. Tiago, chegou uma pergunta legal aqui no Facebook. Como conseguir manter o planejamento vida pessoal e profissional em um mundo que muda constantemente? A própria vida profissional hoje em dia é tanta especialidade que ficamos perdidos. Legal, esse é muito bacana. Quem perguntou? Foi o Tiago Barcelos lá no Facebook. Tiago Barcelos, como montar um planejamento da sua vida de forma a conciliar com as incertezas profissionais e pessoais? Cara, existe uma metodologia, um mindset que está muito em alta no momento relacionado à gestão ágil, a ter agilidade frente às incertezas que o mercado te oferece. Isso é uma coisa muito bacana, porque muitas vezes os planejamentos são muito bem elaborados, mas no primeiro contato desse planejamento com a realidade ele se frustra e fica distante. Por isso, um planejamento tem que ser acima de qualquer coisa, dinâmico, dinâmico. Tem que ser algo que você tem a rotina de revisitar, de repensar, de analisar novos contextos, de analisar novas situações e novas ideias. Dinamismo é a palavra. As empresas têm feito planejamentos estratégicos com um ciclo, com um período muito mais curto do que aqueles planejamentos quinquenais, onde as pessoas analisavam, as empresas analisavam ao longo de muito tempo. Cara, isso foi reduzido. E hoje, justamente em cima de novos contextos e o nosso planejamento pessoal também. Então, eu defino o meu planejamento ao longo de um ano, minhas expectativas e vou olhando sempre ao longo dos meses, ao longo das semanas, se o que eu estou fazendo está incrementando ao encontro do meu objetivo do ano ou se está mudando. E se mudar, que mude. não tem nada que não possa ser mutável. Seu objetivo pode mudar ao longo do ano. O objetivo modifica ao longo do ano, as empresas modificam ao longo do ano, as pessoas modificam ao longo do ano, os processos se atualizam, se modernizam e hoje é impossível ficar parado. A única coisa constante, a única grande certeza, a única coisa constante é a mudança. Então, olha aqui, é sempre um contrasenso, mas que a gente fala, a única coisa que a gente tem certeza que vai mudar, que é constante é que vai mudar. Então, infelizmente, eu gostaria de estar sentado em berço esplêndito e ter segurança que o meu processo, seja aqui na Voito, seja na minha vida profissional, na minha vida pessoal, sei lá, consultoria, que fosse sempre da mesma forma, tipo, beleza, agora eu domino o que eu faço, eu vou só rolar a bola e vou partir para a felicidade plena. Mas não, na verdade, a gente é se desafiado o tempo todo, novas necessidades surgem porque a gente escolheu essa profissão, né? E eu acho que é a mudança que faz a gente crescer e evoluir, porque se a gente faz a mesma coisa sempre, como que a gente vai sair de um lugar e ir para o outro, né? Com certeza. E aí tem mais gente aqui compartilhando as opiniões e dicas. A Mariana, ela deu a dica também de um livro que chama A Meta, então fica aí a dica. E o pessoal está pedindo, Tiago, para você mostrar de novo o nome desse livro que você citou. Descubra seus pontos fortes. A Meta é escrita, foi escrita por um escritor, por um escritor, é claro, né? Que bom que ela foi escrita por um escritor. Elias Goldratt, que fala da Meta, fala de gargalos, fala de processos, fala de restrições, fala de desenvolvimento, fala de... Pô, é muito interessante. Foi o livro de base que a gente adotou na nossa universidade em relação a engenheiros de produção. A Meta, ok? Muito boa sugestão. E aí fica então para o Igor, que perguntou o nome do livro e tem o Felipe que perguntou assim, você já chegou a usar a metodologia 10-10-10? Eu particularmente não conheço essa metodologia. Também não conheço, Felipe, mas como eu já te falei, estamos abertos a novidades e a novos conceitos, então compartilha com a gente aqui que vai ser sempre muito bom aprender mais uma ferramenta. Show? Falando em novidades que vocês sugerem por aí, desse outro lado da telinha, fica ligado porque a gente está com um programa de Eu Colunista, um programa no blog da Voito onde participantes do Brasil inteiro têm enviado artigos e a gente tem postado artigos dos participantes em contrapartida eles ganham visibilidade e credibilidade profissional. Já houveram alguns, começaram essa semana, já recebemos... Quase 15 textos já, textos de gente bacana, mostrando novas ferramentas, então essa 10, 10, 10 pode ser uma. Pode, fica a dica. E aí, já fica a dica, já procura no nosso blog que você vai ficar ligado. E fica a dica para o Tales também que falou assim, esses ensinamentos poderiam virar um e-book, né? Por que não você pegar alguns ensinamentos, algo que você domina, escrever lá e compartilhar com a gente? A gente está muito aberto a tudo. Exatamente, mas antes de estar aberto a tudo, eu estou focado no tempo, porque eu tenho só 9 minutos e agora eu estou enrolado. Então se liga, dúvidas e sugestões serão muito bem-vindas, vocês deixam. Ao final de meia hora eu vou dar liberdade para que a gente abra para dúvidas e aí a gente pode estender um pouquinho. Mas eu vou seguir aqui no material até lá, ok? Se liga e cola na minha. O que influencia então? Então tem 3 pontos básicos para a gente poder montar o nosso bom planejamento pessoal, ok? Esse é o ponto, primeiro, a definição de um propósito, a interação com o ambiente que a gente está inserido e a execução, propriamente dito, eu comecei o bate-papo falando dela, você não vai esquecer. Primeiro deles é o entendimento do propósito. Então você tem que responder o que você gosta de fazer, o que te motiva a fazer, o que você gosta, qual valor você gosta, qual valor você gosta de deixar no seu ambiente de trabalho, ou seja, o que as pessoas com as quais você convive, você gosta de disseminar, o que os seus amigos e familiares dizem de você e aí tem prós e contras, meu amigo. Cuidado, nem tudo que a sua família fala é verdade absoluta sobre o que você é ou o que você quer ser. Então, muito cuidado, mas também avalie isso, porque você, se eles falam, é porque você transmite essa informação ou essa percepção de uma forma ou de outra. Então, talvez seja de melhor você mudar a maneira como você se comunica com eles, a maneira como você se apresenta, a maneira como você quer ser visto. Eu falo muito sobre isso, durante a faculdade, você tem que tomar cuidado, você quer ser o porra louca da faculdade ou você quer ser visto como um profissional potencial, sério, comprometido, porque, cara, as pessoas da tua faculdade vão conviver profissionalmente com você ao longo do tempo todo. E se você for porra louca, você vai carregar esse rótulo para o resto da tua vida. Então, muito cuidado. Quais momentos você se sentiu reconhecido? Em quais situações você sentiu orgulho? Então, essas perguntas vão ajudar você a guiar o teu propósito. Amanhã, a gente vai falar sobre um conceito chamado, japonês, chamado Ikigai. Você vai entender um pouco melhor. Fica com a curiosidade aí, se liga meio-dia e meia amanhã e aí você vai entender esse propósito na sua pegada profissional. Outra coisa importante de fazer quando a gente fala da definição do propósito, da compreensão do ambiente. Aqui tem uma ferramenta muito bacana que serve para você refletir. Eu vou te passar ela de uma forma simplista para que você realmente perceba que mais importante do que o nome, complicado, Matriz SWOT, é você entender o sentido por trás das coisas. No mundo, você pode passar uma linha na sua vida. Coisas que você tem gestão e pode interferir sobre e coisas que você não tem gestão e não consegue fazer nada sobre aquilo. O que você não tem gestão é o que a gente chama de ambiente externo. Pô, é a realidade. O mundo é assim. É digital. Tem facilidades, tem dificuldades. É o mundo. É o ambiente externo. O ambiente externo, ele te apresenta um horizonte de oportunidades, de tendências, de perspectivas, de coisas boas e um mundo de ameaças. Porra, de coisas ruins, sanções governamentais, dificuldades, das mais diversas que você não consegue fazer nada, meu amigo. Você só consegue lidar com ela, entender que ela existe e monitorar para que não destrua a tua vida ou teu negócio. Então, essa é a análise que você tem que fazer. pô, beleza, como é que está o mundo? Eu gosto de engenharia de produção, beleza, mas como é que está o mundo do engenharia de produção? Quais são as oportunidades relacionadas a isso? Quais são as ameaças relacionadas à profissão? Cara, o que não está na minha alçada? Eu tenho que refletir sobre isso, porque aí eu monitoro o risco e atuo sobre. Depois, você passa a régua, você tem a tua parte da jogada. 50% é o mundo e 50% é a sua parte da jogada, a sua responsabilidade de mais ninguém. Ter o umbigo, ok? Sua responsabilidade, seus atos, seus compromissos e suas consequências. Não chore. Eu odeio o vitimista e coisas assim, ai, eu não tive dinheiro, ai, eu não tive oportunidade, e qualquer coisa assim, porra, isso aí é medíocre e é inadmissível na minha convicção e perto das pessoas que eu gosto de conviver. Desculpa, você pode ser assim e eu tenho a liberdade de conviver ou não com quem eu quiser. Eu não gosto de conviver com gente que é fatalista, coitadista e acha que o universo conspirou contra. Prefiro enxergar o lado bom das coisas e as oportunidades por trás disso. Por fim, passa a régua, tem a sua parte da jogada. A sua parte é seu ponto forte e seu ponto fraco. Você não precisa ser bom em tudo. A gente tem talentos dos mais diversos, por isso, isso aqui ajuda bastante descobrir qual é o teu ponto forte e qual é o teu ponto fraco para que você possa potencializar o que você é bom e ser excelente e de repente trabalhar no que você é fraco ou monitorar o que você é fraco para minimizar os impactos sobre isso. Então, essa é a matriz SWOT e é isso que você tem que pensar na hora de fazer um planejamento. E por fim, deixar os objetivos claros do que vai fazer. Identifiquei o meu propósito, identifiquei como está o meu contexto e vou identificar agora o que eu tenho que fazer para chegar onde eu quero chegar. E aí, um plano de ação. Plano de ação tem que ter várias coisas, tem aqui o 5W2H, mas que você não pode deixar de ter é ação responsável prazo e status. O que vai ser feito, quem vai fazer, o prazo para ser feito, o prazo, ok? O prazo, fica ligado, grava uma máxima para você aí. O que não tem prazo não tem prioridade. Coutinho, Thiago, 2018. Sacanagem, mas essa é uma máxima que eu carrego comigo, cara. Porque a gente vive num mundo lotado de coisas e que não tem prazo não é prioridade. A prioridade vai ser sempre do que tem prazo para entregar, né, Sano? Então, meu, bota prazo nas coisas, senão a sua meta vai só mudar. 2019, corta 2020 e assim por diante. Beleza? E aí a gente traz a sugestão do quadro Kanban, que é uma ferramenta que a gente pode utilizar pra poder monitorar o dia a dia das nossas atividades. O que fazer, a fazer, tarefas a fazer, tarefas fazendo e tarefas feitas. E aqui tem um negócio muito legal. Tarefas feitas é algo muito interessante porque permite você quantificar as glórias. Isso motiva muito. No final do ano, 2018, a gente sentou a nossa tímida voito e olhamos pro ano. Falamos assim, pô, quanta coisa a gente fez? Nós mudamos a plataforma, nós lançamos novos aplicativos, nós lançamos um clube de assinatura, nós publicamos não sei quantos cursos novos, nos desenvolvemos pra caramba enquanto empresa. Isso foi gratificante ver o que foi feito e os resultados, é claro, também. Então, ali é um quadro Kamban com total de páginas lidas, total de dinheiro na poupança, você pode ir acompanhando a evolução. Então, é uma ferramenta de disciplina e de acompanhamento. Ok? Fica essa dica. Eu acho que eu mesma fazia Kamban e não sabia porque eu lá no meu quarto tenho umas anotações também em agenda, sempre a semana, é um jeito legal também de ir tendo esse acompanhamento. Fica a dica aí. Eu gosto muito e eu me motivo a cortar coisas da minha agenda. Então, eu faço listinha e eu gosto muito de cortar as listinhas porque me dá a sensação de execução tremenda. Então, pô, matei um backlog de coisas, matei um backlog de coisas, isso me motiva e pode te ajudar também. Quanto mais coisas a gente faz, maior o resultado a gente gera. Então, é isso. Lembra, execução e sonho. Então, esse é o cuidado que a gente não pode deixar. E agora, fica a aplicação prática pra você. Meu tempo vai acabar em um minuto, então, encerrando. Você mete a mão na massa, aplicação prática, você tem que refletir sobre o seu propósito pessoal, pensa no seu objetivo pro ano, sobre esses aspectos que eu coloquei, monta a tua SWOT, as suas ações e o quadro Kanban pra tomada de decisão. Monta o seu planejamento pessoal e qualquer dúvida, só entrar em contato com a gente aqui pelos nossos canais redes sociais que a gente vai contribuir com sugestões e com direcionamentos que forem pertinentes. Aí tem um exemplo da SWOT e um exemplo de quadro Kanban pra que você possa dar andamento. Esse foi o nosso primeiro bate-papo. Se você tiver interesse em ter acesso a esses slides aqui, você pode acessar pela nossa plataforma voito.com.br barra ao vivo. Lá você vai conseguir entrar na plataforma, fazer download do material, ter o certificado de participação nesse bate-papo conosco aqui. E mais importante que certificado, mais importante que o PDF fácil pra você é você realmente levantar a bunda da cadeira e botar pra fazer. 2019 tá aí, o mundo tá fervendo, cheio de oportunidades pra quem quer fazer, cheio de gente querendo chegar lá, poucas pessoas dispostas a fazer, então é um mar de oportunidades aí e eu te convido a estar com a gente nessa aí. Show? Só complementando, se você não conseguiu interagir hoje com a gente, se a gente não conseguiu responder o seu comentário, acompanha que tem mais lives sobre esse assunto na quinta e na sexta. O Let's Grow é uma sequência de três bate-papos, começou hoje, amanhã de meio dia e meio a uma hora e sexta também na mesma pegada a gente vai falar sobre planejamento pessoal, planejamento de carreira e ações pra melhoria, tipo isso, ok? Então é pra gente dar o pontapé inicial e fica ligado com as novidades que estão por vir com os lançamentos da Voito, novos cursos, novas séries nessa nova temporada com muita energia pra contribuir com coisa nova pra vocês. Show? dúvidas? Mais nenhuma? Não, a gente deixa pra amanhã. Então galera, vou me despedir de vocês com um aprendizado que eu tive na Ásia, nas férias aqui agora. O pessoal da Ásia, eles retribuem de forma, né, da forma oriental de se fazer e muito obrigado em tailandês se diz kopunkap. então é estranho, né, demorei a aprender. Mas Thiago também é cultura, não estou viajando à toa. Mas falando nisso, na viagem agora a gente fez uma gravação do Mundo Empreendedor, fiz um bate-papo com o Norio Egashira, muito interessante, Pedro Norio Egashira, ele empreende lá em Bangkok e contou um pouco sobre a experiência. Fica ligado que tem novidade. Então você já percebeu, 2019 nós estamos chegando com força total, cola com a gente aqui, Kopunkap, até mais, um abraço, até a próxima, amanhã.